Sempre que certos políticos têm uma proximidade inadequada a certas mulheres, acaba em escândalo. Donald Trump foi acusado de ter um caso com a atriz pornô Stormy Daniels. Bill Clinton teve um caso com a estagiária Monica Lewinsky. O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, defensor do lockdown e das medidas de distanciamento, foi flagrado dando uns amassos numa funcionária no auge da pandemia. Mas nenhum desses casos supera o mais novo escândalo do Brasil. Bolsonaro agora está sendo investigado por se aproximar de uma baleia jubarte. Bizarro, né? Mas ele já deu uma resposta genial pra isso. A notícia caiu como uma barrigada do Flávio Dino no meio do Oceano Atlântico. O ex-presidente Jair Bolsonaro é suspeito de importunação intencional contra uma baleia jubarte em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O Ministério Público Federal de São Paulo decidiu acompanhar as investigações da Polícia Federal sobre esse caso seríssimo. O inquérito foi aberto com base em um vídeo de juiz de 2023, que exibe as manobras de um homem no comando de um jet ski próximo à baleia. Um trecho da investigação diz Quer dizer, os caras veem o biruliro em tudo. O curioso é que no Rio de Janeiro, no Sul da Bahia e no Espírito Santo, diversas embarcações fazem excursões em mar aberto para avistamento de baleias e chegam pertinho das jubartes, mas nunca houve um só protestinho da Polícia Federal e do Ministério Público. De todo jeito, a baleia ainda não foi encontrada para dar depoimento. Também não se sabe se nas eleições ela votou em Lula ou Bolsonaro, mas como as baleias são consideradas os animais mais inteligentes do oceano, com certeza ela apertou 22. Questionado por populares sobre a situação, Bolsonaro deu a melhor resposta. A única baleia que não gosta de mim está no Ministério, ok? Como não amar esse cara? Claro, a esquerda já está surtando, acusando o biruliro de Gorda Flaminha! Aliás, por falar em baleia, quer dizer, em Flávio Dino, por que em vez de a Polícia Federal e o Ministério Público investigarem a proximidade de Bolsonaro com a baleia, eles não investigam a proximidade da Dama do Tráfico com a outra baleia, o Dino? Ah, isso não é importante, né? Outra pergunta sincera, o Ministério Público também abriu investigação sobre as milhares de mortes de animais no corredor de fogo que virou o Pantanal? Ou só uma baleia importunada importa? Ah, é que no Pantanal a culpa agora é do El Nino e das mudanças climáticas, né? A Globo News que disse. E pois esse pessoal reclama que a gente faz meme. E por falar em meme, a Internê fez a festa com essa pataquada toda. Música 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 Essa situação bizarra que a gente está vivendo é o que acontece quando um governo de lacração, incompetência, revanchismo e deboche se apodera das instituições. Na perseguição a seu maior adversário político, esse governo perde a noção do próprio ridículo e acaba desmoralizando também a Polícia Federal e o Ministério Público. Não deu pra acusar de matar a Marielle? Não rolou acusar de corrupção na compra da vacina? Não colou a história das joias que os milicos foram vendendo nos Estados Unidos? Não deu certo a história do hacker? A delação do Mauro Cid também não tinha nada? Então vamos ver se dá pra acusar o Bolsonaro de importunar uma baleia. E o pior é que essa nem foi a acusação mais ridícula, perdendo por pouco pra aquela vez em que acusaram o Bolsonaro de beber leite. O então presidente Bolsonaro, em mais de uma live, se não estou enganado, apareceu bebendo copo de leite. Beber copo de leite também se insere nesse campo do simbolismo dos supremacistas. Uma vez Milán Kundera escreveu Há muito tempo compreendemos que não é possível reverter este mundo, nem pra reformular, nem pra deter a sua infeliz corrida para a frente. Há apenas uma resistência possível, não o levar a sério. O Brasil de 2023 não merece ser levado a sério, e Bolsonaro está mais do que certo ao fazer piada com isso. De todo jeito, vamos aguardar os desdobramentos emocionantes desse caso importantíssimo. Mas algo me diz que Bolsonaro é inocente. Afinal, se tem um animal marinho que lhe incomoda, não é a baleia, é a lula. Todo dia tem uma maldade em cima de mim. A de ontem foi que eu estou perseguindo baleias. A única baleia que não gosta de mim lá na Esplanada é aquela que está no ministério. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos Aplausos